Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu gostaria de falar sobre a editora JBC. Sim, a JBC! Galera, às vezes eu fico pensando e chego à conclusão que eu tô ficando velho porque eu peguei todo o boom da animação aqui do Brasil na década de 90 com a Rede Manchete e também com os lances das publicações de revistas de animes também no finalzinho da década de 90 e no começo dos anos 2000 e tinha uma revista que eu era muito fã e sou fã até hoje porque eu guardo todas as edições pelo menos as que eu tenho, da Henshin. A Henshin era uma revista que era vendida pela própria editora JBC era publicada pela editora e trazia diversas matérias com a cultura japonesa e tal e era muito legal. Também tinha os gibis do Combo Rangers então eu acompanho a editora JBC desde esta época e sou muito fã da editora até hoje um dos projetos que eu mais gostei da editora JBC ao longo do tempo foi o lance das republicações de seus títulos que fizeram sucesso por volta de 2001 a editora começou a investir nos mangás então nós tínhamos Sakura Cardcaptors, Samurai X, Videogarai, Yu Yu Hakusho entre outros títulos, não me lembro todos de cabeça e também nem todos esses títulos foram publicados nesta ordem que eu acabei de mencionar mas era um sucesso, os mangás eram publicados no formato meio tanco era aquele formativo que eu acredito que ninguém gosta atualmente cerca de 100 páginas em papel jornal de baixa qualidade porém custava R$2,90 naquela época mesmo o salário sendo menor eu também não trabalhava, dependia das mesadas dos meus pais eu conseguia comprar todos esses títulos porque não eram tantos mas o preço era bem em conta e eu conseguia juntar uma grana e comprar todos então já me deixava muito satisfeito em um determinado período da editora, não me lembro muito bem eu me esqueço muito fácil das coisas atualmente o Marcelo Del Greco, que era editor-chefe da editora saiu e no seu lugar entrou o Castos Medawar eu sou muito fã de ambos o Marcelo Del Greco eu sou muito fã desde a época da Herói ele era editor das revistas também cara, eu gostava muito daquela revista gosto até hoje também, mantenho algumas edições na minha coleção o Castos Medawar eu sou fã desde a época da Conrad ele era editor, também respondia a sessões de cartas de Dragon Ball, acredito eu e também de Cavaleiros do Zodíaco, junto com Sid Negusma eu achava aquilo demais, gostava muito de ler as sessões de cartas gostava muito das sessões de cartas eu acho que isso tinha que voltar para os mangás para nós mantermos uma certa relação junto com as editoras que nas redes sociais eu acho que é muito fria mas enfim, eu gostava muito desses caras e gosto e quando o Castos Medawar entrou na JBC ele manteve esse lance de republicações de alguns títulos porque até então já tinha sido Sakura Cardcaptors e também já tinha um projeto em andamento de Samurai X e cara, depois disso vieram muitos outros títulos como Yu Yu Hakusho, Shobits cara, são vários mangás que fizeram sucesso realmente como Full Metal, Alchemist, entre outros mas nem tudo são flores dentro da editora na minha opinião um dos quesitos que eu acho que a editora JBC peca é ouvir o consumidor na verdade isso é um problema geral por que eu digo isso? porque recentemente a JBC anunciou Fruits Basket cara, é um mangá que eu gosto bastante eu li quando foi lançado mas eu acho que existem muitos outros mangás que estão anos luz na frente para serem republicados e um desses títulos é Inuyasha eu acho que Inuyasha é o mangá mais pedido pelos consumidores alguns anos atrás a editora abriu no seu site para você votar em qual mangá que você gostaria que fosse republicado Inuyasha ganhou disparado também temos Xamã King um dos títulos que eu gosto muito da editora é Video Girl Ride eu acho que esse mangá já deveria ter sido republicado Cowboy Bebop é um título que eu gosto muito também enfim, são mangás mais pedidos pelo público mas a editora até então não fala nada sobre esses títulos e traz alguns títulos que ninguém está pedindo como é Fruits Basket lógico, um fã ou outro tem um gosto particular pelo título e ele vai querer, vai ficar muito feliz com esse lançamento mas é um título que a grande maioria não queria a princípio e a editora vai trazer no formato Kanzeban que é um formato nobre cara, existem muitos outros mangás como já mencionei que mereciam voltar Inuyasha é um desses títulos eu sei que nós estamos vivendo uma crise editorial é uma crise dentro do mercado de quadrinhos aqui do Brasil que não permite muito que as editoras investam em um título muito longo e Inuyasha tem mais de 50 volumes no Japão então imagina trazer um mangá desse com uma qualidade muito boa mas eu não sou a JBC eu não penso como os editores, como as pessoas responsáveis eu acho que eles estão fazendo algo que eles estudaram eles sabem que talvez é um título que vai vender que vai dar certo no mercado tomara, porque Fruits Basket é um título muito bom eu não vou comprar porque eu já li o mangá e gostei mas não é um mangá que eu queira investir um valor alto, digamos assim nessa edição porque é um título que não vai agregar em nada na minha coleção enfim, eu prefiro comprar outros títulos e esperar que a JBC republique outros mangás esses que eu já mencionei que talvez eu pegue mas Fruits Basket é um título que eu não vou comprar e eu acho que é um título que as pessoas não estavam pedindo devido a essa crise editorial do nosso mercado as editoras elas tem que rebolar para poder se manter no mercado de quadrinhos a JBC é uma editora que faz isso muito bem pelo menos ela procura grandes alternativas e uma delas foi sair das bancas pelo lance da crise da distribuição eu achei que isso foi um projeto bem interessante porque até então eu não estou comprando mais em banca eu compro mais nas lojas especializadas em quadrinhos e você consegue comprar com certo desconto então isso eu acho que consegue saciar é o anseio de alguns consumidores principalmente os dos grandes centros aquelas pessoas que moram mais afastadas que comprava em banca eu acho que elas estão prejudicadas porque além do preço do mangá elas tem que pagar frete e tudo mais enfim, isso é uma confusão que eu acho que depende muito de cada um para dizer se é benéfico ou não porém a JBC também adotou um outro sistema atualmente que é de lançar várias edições elas não mantêm mais uma periodicidade correta por exemplo, eu estou comprando uma Hero Academia eu estou no volume 11 como vocês podem ver aqui só que recentemente a JBC publicou mais 4 volumes ou foram 3, sei lá o mangá já está no volume 16 ou 17 eu acho teve um acréscimo também no valor e está custando R$17,90 uma ganha em papel e jornal sinceramente eu não gostei deste novo método da JBC de lançar vários volumes e não manter mais uma periodicidade talvez ajude algumas pessoas que compram só aquele título por exemplo, se eu comprasse só uma Hero Academia eu ficaria muito feliz se a editora, sei lá, a cada dois meses lançasse 4, 5 edições de uma vez do mesmo título porém eu compro muitos outros títulos então é difícil você se organizar se manter desta forma quando você pensa que não, a editora lança 4 volumes de uma vez só dois volumes de uma vez só eu estou querendo comprar Pum Pum recentemente foram lançadas as duas edições agora já está na pré-vida mais duas edições ou seja, são quatro custando R$45 cada um meu, é muito difícil manter uma coleção desta forma se organizar desse jeito particularmente eu não gosto eu quero que vocês comentem se vocês gostam deste novo método da JBC de não manter mais uma periodicidade com a saída das bancas de jornais fica cada vez mais viável que a editora JBC vai investir em mangás com a melhor qualidade com preço maior, com a tiragem menor porque quando os mangás saem da banca e vai para a loja especializada é porque é um público diferenciado mesmo porque as lojas especializadas elas não possuem todos os lugares e também mesmo que seja acessível atualmente as lojas virtuais nem todo mundo compra por essas lojas enfim pessoal, esta é a minha opinião sobre a editora JBC o foco desse vídeo não é falar mal da JBC muito pelo contrário é mais deixar a minha opinião sobre as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto eu acho que eu tenho esse direito porque eu sou um consumidor da editora então eu tenho que falar o que me incomoda, digamos assim não sou o dono da verdade talvez o que eu falo, o que eu falei não seja a verdade absoluta sobre o que você pensa sobre a editora cada um tem a sua opinião vamos debater sobre isso o foco é esse fazer um debate sobre atualmente a JBC então comentem o que vocês pensam sobre a editora se vocês gostam deste novo método de publicação da JBC de não ter uma certa periodicidade de lançar vários títulos do mesmo mangá naquele determinado mês enfim, comentem o que vocês pensam sobre isso e é isso aí valeu, um abraço comentem, curte, compartilhe, se inscreva e é isso aí valeu, boa noite estou gravando esse vídeo à noite já é super tarde e eu vou dormir fui e aí e aí Obrigado.